A nossa homenageada deste ano tem uma linda trajetória profissional. Urso de prata de melhor atriz conquistado no Festival de Berlim em 1985 pela atuação em A Hora da Estrela de Suzana Amaral já demonstrava que um grande talento saía do sertão da Paraíba para fazer história pelos caminhos que o cinema apresentasse para ela. A menina que pegava as moedas que os fiéis depositavam para Santo Antônio para que pudesse ir ao cinema sonhar com Greta Gargoyle e Anne Moroy começava a trilhar um caminho sem volta, pois era na verdade uma missão de vida. E foi cumprindo essa missão que ela deu vida a dezenas de personagens no teatro, na TV e no cinema. As adversidades certamente não foram poucas. Desde o preconceito enfrentado no início da carreira, até mesmo as dores que lhe fizeram recorrer aos analgésicos para que pudesse aprender balé durante a construção da sua pacarrete, a mais recente personagem. Ela se tornou referência no que faz. Representante da cultura de um Estado, de um povo. O reconhecimento do público e de jurados em festivais por todo o Brasil também veio. E ela acumula alguns dos mais importantes prêmios nacionais de cinema. Certamente, Santo Antônio sempre soube que estava investindo muito bem naquelas moedas. E para aquela menina que uma vez por ano conseguia ir do sertão do Estado até a capital e dizia que João Pessoa era a sua Hollywood, precisamos dar o recado. Você também alcançou a Hollywood original. Hoje, nós estamos juntos em Hollywood com a outra actriz Marcélia Cartaz. É um brilho. É uma estrela brilhante. É uma estrela. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. Hoje o mundo é um diamante bruto. Eu queria ser artista de cinema. É um lugar onde todo artista sonha em estar. Estou aqui sendo homenageada por esse evento tão lindo. Como que imaginei? Eu nunca sonhei. Nunca sabia como podia ter sonhado de ser bailarina. Eu nunca fui. E ela veio tão tarde. Foi com muitas experiências, com muito carinho, com muito amor que eu abracei essa carreira. Porque toda a minha carreira foi na prática. No fazer, no sentir, no sabor de ver outra pessoa. Sentindo as suas doas, as suas aliquias, os seus prazeres de existir, de fazer. E de vivenciar todas essas mulheres que na nossa sociedade têm situações tão difíceis e pertinentes. Eu quero aqui, olha, agradecer a comissão paraibana que nos trouxe aqui, que nos deu esse apoio até chegar aqui em Hollywood. E estar aqui em São Paulo, representando o cinema brasileiro, representando o cinema nordestino e a Bahia, mano. É com muita honra, com muito orgulho e com uma alegria enorme de poder ter vindo aqui. E na minha história eu vou poder dizer que eu vim a Hollywood e que eu fui homenageada. E que o Labrife é uma grande oportunidade para que o mundo conheça os nossos trabalhos, as nossas produções, as nossas histórias. Conheça o Nordeste. O Rio é lindo, mas o Nordeste é grandioso. Obrigado. 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 A todas as pessoas que estão aqui e que vejam realmente a pacarrete, a pacarrete humana, é simples, sabe? E é verdadeira. Os nossos artistas precisam ser bem representados. Doutora, né? E estamos aqui. É, apresentando, com muito alegria e com muito prazer. Eu estou muito emocionada. É um aumento desesquecível na minha vida. É... E, não sei mais assim como irme expressar... Só gostaria de vocês dissem, o meu trabalho. É... Que está aí a banhã. Que vai passar. E é extremamente importante. Boa noite, muito obrigada. Obrigada.